Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu vivi uma vida simples na cidade de Turmalina. Trabalhei na loja de discos do meu avô por muitos anos. E sabe, eu era alguém muito acomodado, sem metas, sem grandes sonhos. E tudo que fosse o mais simples pra mim, estava bom. Eu não ligava pra comprar roupas novas nas lojas. E olha que a maioria das minhas roupas era a de bazar. Até as minhas meias e cuecas, era a minha mãe que comprava. E mesmo assim, eu sentia que algo faltava em minha vida. Mas foi em uma tarde, enquanto eu organizava as prateleiras, que algo inesperado aconteceu. A porta da loja se abriu e entrou uma mulher com uma presença tão marcante, que eu fiquei todo abobalhado. Ela se aproximou do balcão com um sorriso gentil e me pediu um disco que estava procurando. Infelizmente, o disco que a Fernanda procurava estava em falta. E eu fiquei até um pouco desapontado por não poder ajudá-la de imediato. E eu prometi que providenciaria o disco o mais rápido possível. Ela sorriu com uma tranquilidade que me deixou ainda mais à vontade. E começou a olhar outros discos na loja, enquanto continuávamos a conversar. E foi nesse momento que eu descobri que o nome dela era Fernanda. Ela estava de férias na cidade, hospedada na casa do irmão, aproveitando para revisitar as suas raízes. Havia uma leveza no jeito dela, sabe? Sem contar que eu não estava acostumado a encontrar pessoas com o perfil dela. A Fernanda era do tipo de pessoa com quem você se sentia confortável logo de cara. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente à vontade na presença de uma mulher tão elegante e inteligente. E enquanto ela procurava algum disco, a nossa conversa fluiu naturalmente. Ela me contou que adorava música, principalmente as antigas, aquela que o seu pai ouvia quando ela era criança. E eu? Eu sorri porque essa era exatamente a minha praia. Bom, a loja do vovô que costumava ser silenciosa e rotineira, de repente, parecia estar cheia de vida. Conversamos sobre tudo. Sobre os discos que marcaram as nossas vidas, as bandas que gostávamos e até sobre as pequenas coisas da vida cotidiana. Era como se eu a conhecesse, ó, há muitos anos, mesmo que tivessem se passado apenas alguns minutos. E quando ela finalmente escolheu um disco, eu me ofereci para levar o disco até o caixa. E, sinceramente, eu sabia que não poderia deixá-la simplesmente, ó, ir embora sim, sem prolongar um pouco mais a nossa conversa. E tomei coragem e perguntei se ela aceitaria tomar um café na praça, depois que a loja fosse fechada. E ela? Ela sorriu e falou que aceitava o meu convite. E o meu coração deu um baita salto de alegria. Olha, aquele foi o dia em que eu mais tive pressa de ir embora e passei o resto da tarde contando os minutos para fechar a loja. Algo dentro de mim, sabe, me dizia que aquele não seria um fim de tarde comum. E quando, finalmente, a porta da loja foi fechada, eu corri para a praça. A Fernanda ainda não havia chegado e eu aproveitei para ficar pensando o que iríamos conversar. Eu estava muito agoniado e ansioso. E quando eu vi a Fernanda descer do carro e vir em minha direção, eu congelei, mas me mantive calma. Nos cumprimentamos e caminhamos até uma pequena cafeteria, um daqueles lugares simples, sem muita coisa para chamar atenção. E a Fernanda amou o pequeno espaço. E isso serviu para desenrolar a nossa conversa. Pedi dois cafés e nos sentamos em uma mesa na parte superior da cafeteria, de onde podíamos ver o movimento tranquilo da cidade. E o nosso bate-papo fluiu com tanta facilidade que parecia que o tempo tinha desacelerado. A Fernanda me contou que estava noiva, mas o relacionamento estava passando por turbulências. E para colocar a cabeça no lugar, nada como estar perto da família. E foi aí que eu descobri que o único familiar dela era o irmão, já que os pais haviam falecido em um acidente anos atrás. E desde então, ela e o irmão aprenderam a se cuidar e estar com ele era como reviver os bons momentos da infância. E sabe, a Fernanda falou dele com tanto carinho, que mais tarde eu acabei descobrindo que ele era cliente da minha loja e também amigo do meu primo. Olha, cada palavra me fazia repensar na vida. Eu me via admirando cada detalhe, a maneira como ela falava, a confiança que transmitia, o seu jeito despreocupado de ser, me trazia muita paz. E com o passar das horas, ficou claro que a Fernanda não era apenas mais uma pessoa que cruzava o meu caminho, e sim alguém que surgiu para transformar a minha vida. E eu contei sobre a minha vida também, sobre como a loja de discos funcionava. E ela escutava tudo com muita atenção. E o momento mais crítico foi quando ela me perguntou o porquê que eu tinha que esperar a minha mãe fazer tudo para mim, desde colocar a comida no prato até comprar roupas para mim. E a Fernanda não me criticou, mas achou estranho um homem de 29 anos agir como um menininho de pouca idade. E eu, eu até gaguejei para responder, mas encontrei uma resposta, dizendo que eu nem tinha percebido o quanto a minha mãe fazia por mim, e queria prestar atenção e começar a fazer as minhas próprias coisas. E depois do nosso café, caminhamos pela praça. E eu me dei conta que estava vivendo algo muito especial. Era como se o universo estivesse ao meu favor. Embora a Fernanda tivesse dito que era comprometida, só o fato de saber que eles não estavam bem, me deu esperança de quem sabe conquistá-la. E no dia seguinte, eu acordei bem disposto. E pensando na Fernanda, sabe? A energia dela, a leveza, tudo continuava ressoando em mim. E mesmo achando estranho em tão pouco tempo alguém ter mexido comigo, eu não descartei nenhuma possibilidade. Eu fui para a loja trabalhar, fiz algumas vendas, e enquanto eu atendia um cliente, a Fernanda entrou com aquele sorriso estampado no rosto. Ela me perguntou se eu tinha feito a encomenda dela, e eu respondi que sim. E no final, me perguntou se eu aceitaria tomar outro café mais tarde. E foi óbvio que eu aceitei o convite. E sabe, o jeito simples com que ela me chamou para outro café, me fez sentir que tudo entre nós era natural, sem expectativas exageradas. Mas ao mesmo tempo, havia algo no ar, uma conexão crescente que eu não conseguia explicar. E passei o resto do dia na loja, mas confesso que mal prestei atenção nos clientes ou nos discos. A minha mente, ó, estava focada na Fernanda, no convite que ela me fez, e na possibilidade de conhecê-la ainda mais. O tempo parecia arrastar-se como se o universo estivesse testando a minha paciência. E finalmente, quando chegou a hora combinada, fechei a loja com pressa, e fui para a cafeteria. E aquele café parecia mais importante do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer. Nos encontramos no lugar combinado, mas dessa vez, a conversa foi diferente. Já não havia aquela timidez inicial, era como se nos conhecêssemos há muito tempo. E o café era apenas uma continuação de algo que já estava acontecendo dentro de nós. E ela me contou mais sobre os seus planos, sobre as possibilidades de voltar para a sua cidade ou ficar mais tempo, já que as férias na casa do irmão lhe davam aquela liberdade em não precisar pensar em nada. E novamente, ela falou sobre o noivo e disse que apesar das mancadas que ele já deu na vida com ela, o amor que ela sentia por ele era enorme e até difícil de ser deixado para trás. E eu, eu ouvi atentamente e entendi que ela estava comprometida e já estava na hora de eu parar de investir tempo ou energia em algo que não tinha futuro. Olha, no fundo, eu sabia que não podia competir com o que ela tinha construído com outra pessoa. Além do mais, ela mal me conhecia e o pouco que sabia de mim não era o suficiente para conquistá-la. Então, o que restava era me afastar antes que aquilo me machucasse. E tentei colocar em prática a decisão de dar um gelo nela. Passei a ser mais distante nas conversas, respondendo de maneira evasiva e evitando qualquer convite quando ela vinha até a loja. E a Fernanda? A Fernanda, no entanto, não parecia notar a minha mudança. Continuava me convidando para os cafés da vida sempre com aquele sorriso, aquele jeito leve e simpático que tanto me atraía. Ela ria das minhas desculpas, sabe? E insistia como se não percebesse que eu estava tentando me afastar. E depois de alguns dias tentando manter a distância e resistir aos convites da Fê, algo dentro de mim começou a mudar. E ela acabou mencionando casualmente coisas sobre o noivo. Como ele era bem sucedido, como ele tinha um estilo moderno sempre bem vestido, com cortes de cabelo impecáveis. Viajado, conhecedor de tantas coisas e cada comentário, embora inocente, fazia com que eu me sentisse mais inadequado, como se não tivesse a altura de qualquer comparação. E uma noite, depois de um café, em que tentei sem sucesso manter as coisas formais, cheguei em casa e me olhei no espelho com outros olhos. Eu estava cansada de me ver sempre da mesma forma. As mesmas roupas, o cabelo que eu mal cortava, o estilo que nunca mudava. E comecei a me questionar, sabe? E se eu pudesse ser mais do que isso? E se, ao invés da minha mãe comprar as minhas meias, cuecas e roupas, eu fizesse aquilo por mim? E experimentei começar a fazer as coisas por mim. E a mudança não só surpreendeu a minha mãe, como a mim também. Um dia, a minha mãe bateu na porta do meu quarto e me chamou para ir até a sala para ver algumas blusas que tinha trazido do brechão para que eu escolhesse. E fui até lá, olhei todas com cuidado e depois de um momento, disse que ela poderia devolver todas, porque eu queria ir a uma loja comprar uns modelos mais modernos. E a minha mãe? A minha mãe estranhou o meu comportamento e perguntou por que eu estava querendo gastar o dinheiro com camisas caras e aquelas serviriam perfeitamente até para sair. E eu expliquei que estava querendo escolher algumas peças por conta própria, experimentar um estilo novo e a mamãe esperta que só olhou para mim e disse que aquilo tinha cheiro de mulher no ar. E eu? Eu tentei disfarçar, mas do jeito que a minha mãe era, tive que acabar contando sobre a Fernanda. E a mamãe apenas me pediu para eu ir devagar ao pote para não sofrer depois. Enfim, no dia seguinte, sem pensar muito, resolvi que faria algo que nunca havia feito antes. E durante o meu almoço, eu fui ao centro da cidade, entrei em uma loja de roupas que eu normalmente passaria longe. E um pouco desconfortável no início, sem saber por onde começar, olhei, olhei, e quando eu já estava para desistir, apareceu uma vendedora simpática que me ajudou a escolher roupas que eu jamais teria imaginado comprar. Eu fiquei até outra pessoa com aqueles tipos de roupas, sabe? E saí de lá com algumas peças novas. Mas, eu não parei por aí. Depois das compras, caminhei até um salão de cabeleireiro, conhecido por fazer cortes mais modernos. me sentei na cadeira e pela primeira vez disse ao cabeleireiro que queria mudar completamente o visual. Eu queria me livrar daquele cabelo comprido que estava sempre preso e também fazer a barba. Ele me olhou com curiosidade e perguntou o que eu queria fazer com o cabelo. Eu respondi que, na verdade, eu não queria nada. então ele sugeriu doar o cabelo para uma instituição com a qual ele sempre colaborava. E eu aceitei na hora. Bom, e enquanto a tesoura fazia o trabalho, senti que não era só o cabelo que eu estava mudando, era algo dentro de mim. Eu estava deixando para trás uma versão de mim mesmo que já não fazia mais sentido. Olha, quando o corte terminou, eu mal me reconheci. O reflexo no espelho mostrava alguém diferente, alguém com um olhar mais confiante, um homem bonito, atraente, alguém mais disposto a enfrentar o que quer que viesse pela frente. Bom, a mudança no exterior me fez perceber que talvez era hora de reformular outras partes da minha vida também. e naquele dia resolvi não voltar mais para o trabalho. Fui para casa e quando entrei, a minha mãe estava na cozinha preparando o café da tarde para o meu pai. E assim que ela me viu, levantou os olhos e ao me ver parou por um momento, completamente surpresa. A mamãe me olhou de cima para baixo, tentando assimilar a transformação. E a reação dela foi tudo o que eu precisava para confirmar que a mudança estava valendo a pena. A minha mãe sempre teve um olhar afiado para perceber detalhes e a sua aprovação significava muito para mim. Ela me abraçou e disse que eu estava lindo parecendo um modelo. Aprovou a minha mudança e comentou que quando um homem decide mudar é porque ele tem grandes intenções e está determinado a ir longe. E era aquilo que ela esperava de mim. Aquelas palavras foram como um abraço reconfortante. Bom, a Fernanda ficou sem aparecer na loja por alguns dias a ponto de eu começar a pensar que ela já tinha ido embora. e eu estava organizando alguns discos quando a vi entrar. Eu não vou negar que tive uma expectativa misturada com o nervosismo afinal eu havia passado por uma transformação e agora era o momento de ver a reação dela. E quando ela me viu os seus olhos se arregalaram de surpresa. A mudança no meu visual era evidente eu havia adotado um estilo mais moderno com um corte de cabelo mais ousado. As roupas transmitiam uma confiança que antes eu não tinha e notei o impacto imediato que a minha nova aparência causou nela. Ela parou por um momento o olhar fixo em mim sabe como se tentasse processar a nova imagem. Os seus olhos percorriam cada detalhe da minha transformação desde o corte de cabelo até as roupas que eu usava. E eu pude ver que ela estava tentando reconciliar a imagem atual com aquela que ela conhecia adiante. E a reação dela foi de onde saiu esse príncipe. E eu eu sorri porque aquilo me deixou com uma sensação de satisfação e expectativa sobre o que viria a seguir. E a forma como ela me olhava sabe indicava que algo havia mudado. Eu podia sentir que esse momento representava uma nova fase em nossa relação. O meu visual tinha conseguido captar a atenção dela de uma maneira que eu esperava. E isso me fez sentir que estava no caminho certo independente do que o futuro reservasse. A Fernanda mal conseguia olhar nos meus olhos e quando eu a convidei para um café ela disse que não ia dar pelo menos não naquela noite. e dessa vez foi ela quem deu uma desculpa esfarrapada. E no dia seguinte na hora que eu estava fechando a loja imagina quem apareceu a própria a Fernanda e me convidou para o café. E fomos até lá conversamos um pouco e ela me contou que iria precisar voltar a vida real já que ali onde ela estava era um conto de fadas. A Fê também contou que não havia uma previsão clara de quando retornaria e aquilo sabe me deixou bem desanimado. Mas antes de partir trocamos números de telefone numa tentativa de manter algum vínculo por menor que fosse e quando ela me deu um abraço eu senti ali que ela realmente era alguém muito especial para mim. Os dias se passaram e a ideia de entrar em contato e de alguma forma desrespeitar a situação dela com o noivo me deixava ansioso com medo de causar algum desconforto sabe ou de ser mal interpretado me paralisava e cada vez que eu pegava o meu telefone e pensava em ligar a insegurança sobre o que fazer e o medo de uma reação negativa me faziam desistir na hora e enquanto a Fernanda seguia a sua vida na cidade dela eu continuava com a rotina na loja mas chegou um dia em que eu também decidi mudar de empre então eu tomei a decisão difícil mas necessário e após muita reflexão eu comuniquei a minha decisão de deixar a loja e seguir em frente com os meus próprios projetos olha não foi uma decisão fácil sem contar que o meu pai não gostou da ideia de eu deixar a loja mas a minha mãe me deu força e me apoiou e a ideia de trabalhar com eventos e produção estava sempre presente nos e finalmente eu decidi que era hora de transformar esse sonho em realidade e um amigo de longa data que já trabalhava no setor de eventos e tinha uma reputação sólida me ofereceu uma oportunidade que eu não pude recusar ele estava precisando de alguém para se juntar a sua equipe e trazer uma nova perspectiva ao trabalho e eu aceitei o convite com entusiasmo sabendo que era a chance perfeita para seguir a minha paixão e comecei a mergulhar de cabeça no mundo dos eventos e da produção aprender sobre planejamento coordenação de detalhes e garantir que cada evento fosse executado com perfeição se tornou a minha nova missão era um campo totalmente diferente cheio de desafios e aprendizados mas também repleto de possibilidades e satisfação olha cada evento era único desde a organização de pequenos encontros até as grandes produções e eu estava envolvido em todas as etapas e olha sabe que eu não fazia ideia que eu tinha tanto talento para isso e o patinho feio que antes ninguém dava nada começou a ter mulheres se jogando aos pés eram tantos elogios recadinhos convites para sair que eu eu aproveitei cada momento sem amarras saboreando a liberdade e a nova fase da minha vida mas tudo isso mudou quando a Fernanda reapareceu e sem rodeios ela disse que não havia parado de pensar em mim desde que voltou para sua cidade e o que mais me surpreendeu foi quando ela revelou que havia terminado com o noivo para ter chance de me conquistar porque estava apaixonada por mim e a confissão que estava apaixonada me deixou atordoado e algo dentro de mim se acendeu eu também estava apaixonado por ela e não resisti e a beijei e aquela foi a minha resposta clara e direta que eu queria começar algo real com ela o nosso relacionamento se desenvolveu mesmo à distância cada encontro cada conversa era uma oportunidade para planejarmos o futuro que tanto desejávamos e após refletir sobre o que realmente eu queria e o que significava estar ao lado da Fernanda tomei a decisão de me mudar para sua cidade a mudança foi uma grande transição mas tudo deu certo Fernanda e eu montamos uma sociedade ela se encarregava de captar clientes e gerenciar as relações comerciais utilizando seu carisma e experiência para trazer novas oportunidades e eu por outro lado cuidava da parte técnica do negócio assegurando que todos os detalhes fossem executados com precisão e excelência o nosso negócio cresceu e contratamos mais pessoas bem eu me casei com a Fernanda e tivemos uma filha a Júlia que infelizmente faleceu aos 3 anos de idade devido a leucemia e ficamos desvastados sem saber por onde recomeçar os nossos dias eram tristes e sem expectativas e sabe um dia minha esposa conversou com alguém que sugeriu que adotássemos no entanto no começo eu era bastante relutante dizia não para todas as tentativas da fé mas quando eu conheci o Erickson tudo mudou o garoto entrou em nossas vidas como um furacão alegre cheio de vida e curioso e no primeiro dia em que ele me chamou de papai e a Fernanda de mamãe naquele momento o iceberg do meu coração se quebrou e eu me rendi e depois adotamos a Tayane e para nossa surpresa a Fernanda engravidou e tivemos os gêmeos Heitor e Valentim e eu finalizo a minha história dizendo que os nossos filhos agora são adultos e a gente consegue olhar para trás e refletir sobre a nossa caminhada sobre tudo que passamos e entendemos que o caminho inesperado muitas vezes nos levam aos maiores tesouros da vida Fernanda e eu continuamos caminhando juntos e gratos por cada passo dado e cada sonho realizado eu também eu as